Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje eu quero passar para vocês algumas informações aqui que foram repassadas pelo nosso setor de análise e muita gente nos perguntando a respeito de copas e possíveis privatizações de outras empresas, a respeito da possível oferta da via varejo e também dos inquéritos que foram instaurados pela CVM no IRB, tá certo, pessoal? Como sempre, peço para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal, para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar e também para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Primeiro, para comentar o fato relevante de Copasa, basicamente o governo de Minas Gerais autorizou o BNDES a fazer uma consulta, que seria contratar um serviço para desestatização, que seria privatização da Copasa. Como eu já tinha comentado outras vezes, pessoal, os nossos analistas aqui entendem que seja bem difícil que isso aconteça agora, falando da Copasa. Primeiro porque a gente tem que esperar a aprovação do marco regulatório do setor de saneamento, que sem isso aqui, esse fato relevante parece mais especulação, e também porque teria que se alterar algumas leis no estado de Minas e dificilmente agora, ou isso dependeria não só de articulação política, como de vontade política também. A gente sempre foi cético em relação a essa questão de privatização dessas empresas maiores, Copasa, Sabesp, Semig, Sanepar, Banco do Brasil, Petrobras. Inclusive eu tinha feito um vídeo, se não me falha a memória, no final de 2017 a gente fez um relatório falando a respeito disso, que seria bem interessante o governo ou os governos falarem a respeito de privatização, até porque os estados naquela época, incluindo o estado de Minas, já estavam numa situação muito ruim e agora isso piora, mas isso seria colocado muito mais como um bode na sala. Ah, vamos falar sobre a privatização da Petrobras. Ninguém aceita a privatização da Petrobras. Maravilha, mas quem sabe a Petrobras vende ativos? Foi justamente isso que a gente comentou e justamente isso que aconteceu. Se pegar todas essas empresas ou as principais, elas venderam ativos e melhoraram a gestão. Então esse tipo de informação, esse tipo de notícia é positivo nesse sentido, que coloca mais pressão para a venda desses ativos e quem conhece essas empresas estatais sabe que a maioria delas ainda tem muita coisa para vender. A gente viu o Banco do Brasil vendendo ativos, a própria Petrobras vendendo ativos de gás, vendendo a BR Distribuidora, que foi uma privatização da BR Distribuidora, já tem as refinarias à venda. Então nesse sentido a gente acha positivo, mas privatização de Copasa nesse momento ou de outras empresas a gente acha difícil passar. Talvez a Eletrobras um pouquinho mais fácil. A segunda questão é envolvendo a possível oferta da via varejo. Muita gente tem nos perguntado, inclusive acabou de sair aqui no Brasil Journal, que eles fariam uma oferta menor. A primeira vez eles falaram de uma oferta de 5 bilhões, acho que faz uns 10 dias, que representaria em torno de 40% do valor da companhia. E essa informação aqui dá conta que seria de 2,5 bilhões, que seria equivalente a 15%. E lembrando, pessoal, que é muito importante para a via varejo fazer uma capitalização e que entre as maiores empresas que disputam o mercado de e-commerce, a gente pega B2W, Magazine Luiza, coloca todas junto aqui, a via varejo foi a das grandes varejistas, foi a que não fez captação no ano passado. Então as outras estariam com uma posição de caixa mais confortável. E isso que é bacana do mercado também, se a gente olhasse há 10 dias atrás, dificilmente teria a possibilidade de se fazer oferta e a gente olha hoje e já tem um cenário bem diferente, não só pela questão da alta do mercado como um todo, mas em relação à questão da alta da via varejo e também da diminuição do tamanho da oferta. Fica parecendo como o caso da Copasa. Vamos falar 5 bi, aí depois fala 2 bilhões e meio, não parece que é tão grande assim. Claro, pessoal, isso aqui são notícias. A gente precisa esperar sair alguma coisa oficial da via varejo. E muita gente pergunta se as ações caem, se as ações sobem. Depende, pessoal, depende do tamanho da oferta e depende principalmente do preço que sair a oferta. Se a oferta sai com o preço muito abaixo do que está sendo negociado no mercado, possivelmente o mercado ajusta esse preço, mas às vezes acontece de não ajustar, boa parte das vezes sim. Então primeiro vamos esperar ver, vamos esperar para ver se sai alguma coisa sobre oferta e depois a gente faz uma análise da oferta tendo já os dados oficiais, mas como eu falei, hoje é um momento muito mais propício do que há 10, 15 dias atrás, até não só pela questão da alta, mas também pelo tamanho da possível oferta. E finalmente, pessoal, em relação a essa questão dos dois inquéritos instalados pela CVM, para apurar o quê? Eu vou deixar esse link aqui do site da CVM aqui nos comentários para vocês darem uma lida, mas o primeiro, para apurar eventuais irregularidades relacionadas às operações na B3, envolvendo as ações do IRB, e incluindo aqui o suposto conflito de interesse que teria a esquadra, até porque boa parte da queda das ações foi em função daquele relatório que a esquadra divulgou. E o segundo, para apurar eventuais irregularidades relacionadas à divulgação de informações por parte do IRB, para ver se as demonstrações contábeis do IRB estão ok. E claro que aqui vai averiguar tudo, pessoal, aquela questão da suposta posição do Buffett, a saída dos executivos, enfim, tentar deixar tudo às claras, lembrando que o IRB vai divulgar resultados no próximo dia 18 de junho. Claro que ainda tem aquela nuvem que a gente não entende direito o que está acontecendo, mas a gente acredita que estamos na reta final de entender toda essa confusão que começou a ser gerada ali no mês de fevereiro. vou deixar aqui nos comentários para vocês darem uma lida, pessoal, direto lá do site da CVM. Está certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Lembro sempre, para quem quiser conhecer mais a respeito dos nossos produtos de recomendações, vou deixar aqui, temos o Top Renda Fixa, o Top Fundos, o Invista em Ações, que são recomendações de ações para longo prazo, o Carteiras Capitalizo, que é a junção do Invista em Ações, do Top Fundos e do Top Renda Fixa, o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e de curto prazo, e o Capitalizo completo, que tem todos os nossos produtos. Vou deixar também toda a parte aqui dos relatórios grátis, o blog, o WhatsApp, o Telegram, o e-books, os relatórios grátis, o podcast, além de todos os nossos contatos para quem quiser bater um papo com a gente. Um abraço a todos e até mais.